Em Presidente Prudente, a Polícia Civil tenta localizar o dono de uma garagem de carros acusado de praticar um outro golpe. Do dia pra noite, o comerciante sumiu, os veículos consignados também sumiram e muitas pessoas aí ficaram no prejuízo. O repórter Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes pra gente. Nakato, em que pé tá essa investigação? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a polícia já abriu inquérito para o crime de estelionato. Mais um, né? A revenda de automóveis funcionava em uma das avenidas mais movimentadas aqui de Presidente Prudente e era bem conhecida, viu? Nessas imagens aí, dá pra ver que agora está, sim, completamente vazia. Os carros que estavam no local para a venda consignada desapareceram no último sábado. Seis pessoas já registraram o boletim de ocorrência. Uma das vítimas de 58 anos disse que tinha deixado o carro no local para vender quando voltou nesta manhã, não encontrou mais nada. Outra vítima alegou que o carro dele foi vendido pelo dono da garagem, mas os cheques que recebeu estavam sem fundos. Além disso, os fornecedores que atendiam a revenda também tiveram prejuízos. Eu falei agora há pouco com o delegado responsável pelo caso. Ele disse que busca ainda pistas do acusado, mas que os veículos já tiveram a documentação bloqueada e acredita que mais pessoas tenham sido vítimas e devem denunciar. Há necessidade que essas pessoas procurem a delegacia de polícia para noticiar o registro, para noticiar o prejuízo. Doutor, que linha de investigação a polícia está tomando aí para tentar encontrar pistas e encontrar os veículos, enfim, nesse caso? É, nós estamos com uma equipe de investigadores em busca dessas informações, né? E a gente conta também com o apoio da população que pode discar no 197 ou no 180 e denunciar o paradeiro desse investigado ou dos bens que ele se apropriou inapropriadamente. Casa Grande, olha, a polícia apura ainda se os veículos, né, já tenham sido vendidos para terceiros. De boa fé, nós continuamos acompanhando esse caso. Volto com você. Tá certo, Nakato. Qualquer novidade sobre isso, vem informar a gente. Afinal, quem conhece Prudente sabe, como Nakato falou, não era uma revenda que não era uma boca de porco qualquer, era uma revenda conhecida na cidade, né? E isso chamou ainda bastante atenção por conta de todo esse caso. Valeu, Nakato. Bom dia para você e um bom trabalho. E aí que você trabalha